A proposta que tramita na Assembleia Legislativa desde a primeira semana de outubro é alvo de polêmicas, por incluir alguns pontos recentemente recapiados e urbanizados, a maioria deles saindo de Goiânia. As rodovias selecionadas para a privatização são a GO-010, trecho que vai de Goiânia ao entroncamento com a GO-330, GO-020, de Goiânia à Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Pires do Rio e Catalão. GO-060, de Goiânia à São Luís de Montesbelos, Iporá e Piranhas. GO-070, de Goiânia à Cidade de Goiás. GO-080, de Goiânia à São Francisco de Goiás, no entroncamento da BR-153. E a GO-213, trecho que vai de Morrinhos a Caldas Novas. O projeto de lei concede à iniciativa privada por 35 anos os seis trechos das rodovias estaduais, As empresas ganhadoras das licitações serão responsáveis pelos serviços de operação, manutenção, conservação e monitoramento das rodovias e poderão cobrar pedágio que ainda não teve o valor revelado. As empresas de transportes de carga e logística do estado de Goiás acreditam que essa despesa a mais do pedágio vai pesar no bolso do trabalhador. Por outro lado, eles também acreditam que a privatização pode melhorar as condições de trabalho. Pela situação que está passando a população, o custo sendo elevado, ele vai prejudicar as pessoas. Tem pessoas que às vezes não tem condição nem sequer suportar essa despesa, porque o fato de transitar pela localidade onde será instalado esse posto de pedágio. O texto com o projeto do governo que autoriza a terceirização das seis rodovias goianas ainda deve passar pelo plenário.